Olá, bom dia. Eu me chamo Vanessa Santos e estou aqui com você para aclamar ao Senhor das nossas vidas e pedir pela tua proteção e pelo livramento de todo o mal. O poder da nossa oração vai nos trazer a força do Espírito Santo de Deus e nos blindar das investidas do maligno e de toda a seta de inveja lançada contra nós. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, clique no like e compartilhe com todos os seus contatos. Deixe os seus pedidos de oração nos comentários que nós vamos orar por você e vamos profetizar com fé a nossa frase da vitória. Senhor, me protege de todo o mal e me livra dos meus inimigos. Em nome de Jesus. Hoje é sábado, dia 11 de dezembro de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te agradecer por nos sustentar até hoje e por mais um dia de vida. Graças te damos, Senhor, por todos os livramentos que nos concedeu até aqui, por todo assalto, acidentes, balas perdidas, laços de morte, de toda inveja lançada contra nós e de toda energia maligna que ronda nossa vida. Afasta-nos das cobras venenosas e das doenças mortais. Livra-nos do inimigo feroz, do homem violento e de toda investida do mal. Clamamos, Senhor, pela tua ajuda e pelo teu cuidado por nós. Rogamos a ti, Pai querido, pela tua misericórdia sobre todos os nossos pecados e que a tua graça nos alcance e que a tua graça nos alcance e nos traga o refrigério de todo o mal. Porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, eu clamo a ti, para que entre com a tua providência na vida deste irmão e desta irmã e tome nas tuas mãos a sua situação. Ó meu Deus, tu és o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Então toma neste momento a vida desta pessoa e tira todo impedimento que esteja atrapalhando o teu sucesso e crescimento. Desça com o teu poder, Pai querido, sobre a sua vida. E traga a fartura na sua profissão, no seu comércio, no seu trabalho. Traga um emprego para quem está neste momento desempregado. E abre todas as portas do sucesso e da prosperidade. Enche de fartura o seu lar, abastece a sua mesa, transborda os teus celeiros com a tua provisão. E derruma a prosperidade em todas as áreas da sua vida. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 18, versículo 35, e diz assim. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos receber o livramento de todos os nossos inimigos. Desejamos, Senhor, triunfar sobre os nossos agressores e nos libertar de toda a obra do mal. Cantaremos louvores, meu Deus, para exaltar o teu santo nome e para te glorificar eternamente. Somos dependentes da tua graça, Pai querido, e necessitamos da tua luz para afastar todas as trevas do nosso caminho. Somos fracos, meu Deus, e precisamos da tua força para seguirmos em frente. Restaura nossa família, meu Deus, e reconstrói tudo o que o inimigo destruiu. Desfaz com as brigas e confusões. Restitui os casamentos em crise e os relacionamentos que estão se acabando. Traga o sucesso para o nosso trabalho, a prosperidade para os nossos negócios. E abra todas as portas e caminhos da nossa fartura e abundância. Transborda os nossos celeiros, meu Pai. Enche de provisão a nossa mesa. Multiplica os nossos frutos e derrama as tuas bênçãos em nosso lar. Traga o livramento do inimigo, Senhor. Tira toda a força do mal da nossa vida. Corta os laços de morte. Quebra todas as correntes que nos prendem. Derruba as muralhas. Arranca as setas inflamadas do mal. Desfaz com toda a maldição hereditária ou lançada contra nós. E afasta de vez toda a obra das trevas da nossa vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu clamo a ti, para que visite cada pessoa que escuta essa oração e traga a resposta que ela tanto precisa. Toca cada coração aflito e angustiado e derrama o teu bálsamo de cura, de alegria e de contentamento. Pai querido, tu és o Deus do impossível. Então trabalha no impossível em cada pedido de oração, que foi feito aqui neste canal. Traga o milagre da cura, Senhor, e acaba com toda a dor. Traga o milagre da restauração e restitui tudo o que o inimigo levou. Traga o milagre da prosperidade e da fatura, meu Pai. Realiza, Senhor, o teu grande milagre em nossa vida. Envia, Pai querido, o teu grande exército de anjos para nos protegerem de todo ataque do maligno e vigiar a nossa vida de noite e de dia. Derrama, Senhor, a tua fonte de águas vivas e envia a tua luz para afastar todas as trevas ao nosso redor. Que a tua vontade seja feita, meu Pai, e que os teus propósitos se cumpram em nós. É o que desejamos, Senhor, e em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém. 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 Amém.